Vinta da areia, andei, da lua cheia, eu sei, uma saudade imensa. Vagando e vejo sorvinho, vestido de cetim, na mão direita, rosas, vou levar. Vagando e vejo sorvinho, vestido de cetim, na mão direita, rosas, vou levar. E jamais termina meu caminhar, só a mão me ensina onde vou chegar. Quero ser o seu par, roda e de roda andei, dança da moda, eu sei, cansei de ser sozinha. Eu sou encantado, sei, meu namorado, errei nas lendas do caminho. Vagando e vejo sorvinho, oh John Day. No passo da estrada, só faço andar. Tenho meu amor pra não acompanhar. Vingelos de láguas, cantando o fim. Vou não faço trago, só mesmo assim. Quero ser o seu par, já me fiz a guerra, vou não saber. Que está ter e de ser o meu bem querer. E jamais termina meu caminhar. Só a mão me ensina onde vou chegar. Quero ser o seu, seu, seu. Vingelos de láguas, cantando o fim. Vingelos de láguas, cantando o fim.